A Volition afirmou que esta reinicialização dos centes é mais fundamentada na realidade. Em vez de alienígenas sequestradores de corpos e presidentes com maquiagem de palhaço, seu esquadrão é um NBA nerd chamado Eli, um DJ brawler sem camisa chamado Kevin, Neena, uma chave latina e motoristas e você, o chefe, um ex-soldado paramilitar e especialista em armas. Suas histórias de fundo e problemas são mais realistas e relacionáveis, como pagar dívidas estudantis ou tentar obter sucesso em uma nova empresa iniciante. Esse empreendimento é de centes, sua gangue recém-formada. Os centes são parte marca de mídia social, parte magnatas do setor imobiliário e ainda em grande parte uma empresa criminosa e ambiciosa. A história começa com uma narrativa bastante relacionável para muitos nos dias de hoje, quando somos apresentados a quatro colegas de quarto, incluindo o protagonista, que precisam fazer o que puderem para pagar o aluguel, e todos sem seguro de saúde. A parte legal é que cada um desses personagens são amigos, apesar de estarem em caminhos de vida diferentes e terem interesses variados. Neena adora carros e trabalha para a gangue conhecida como Los Panteros, que tem tudo a ver com o ginásio e se divertir e faz parte do The Dolls. Ele é o cérebro, e quer começar seu próprio negócio. The Boss, seu personagem, assina com Marshall Defense Industries para ganhar algum dinheiro e usar suas habilidades de assassinato sem ir para a cadeia. Depois de completar algumas missões principais, Sentes Rolda ao seu personagem Liberdade para explorar Santo Ileso e tudo o que ele tem a oferecer. E rapaz, há muito o que fazer. Em um momento estou olhando para um personagem de aparência um tanto normal. E na próxima vez que vejo meu parceiro, ele se transformou em um mascote gigante de casquinha de sorvete. Junte isso ao sistema de brincadeiras que permite transformar seu amigo em abelhas e caixas de correio, ou fazer com que ele faça ações bobas. Como agitar o corpo incontrolavelmente? E você pode ver por que Sentes Rolda acaba sendo tão divertido de jogar com outra pessoa. No geral, quem era fã da franquia antes disso provavelmente ainda amará Sentes Rolda, já que a comédia, a pateta e a jogabilidade caótica ainda estão no centro do jogo. E embora eu não fosse fã de como eles conduziram a história, definitivamente há alguma promessa em relação ao seu foco mais fundamentado. Pois parece claro que essa reinicialização foi feita para levar a série a uma nova direção interessante. A abordagem realista e recém-criada de Sentes Rolda para personagens e narrativa, nem sempre faz um ótimo trabalho, ao evitar clichês ou tentar muito espelhar a cultura mito. Experiente em mídia social e alimentada pela ironia de seus protagonistas da geração Z, esse realismo também pode parecer uma incompatibilidade com a ação ainda ridícula do jogo. Claro, ele ouve fitas motivacionais e acompanha o progresso corporativo dos Sentes em um quadro branco. Mas os inimigos de esponja de bala ainda levam repetidos tiros na cabeça para derrubá-los. Seu personagem desliza por Santo Ileso em um vinsui e lança granadas nas calças dos inimigos. Os personagens parecem pessoas reais no mundo real? Não. Eles parecem construções de videogame, mas na maioria das vezes são bastante agradáveis.